A Agência Brasil comemora hoje 31 anos. No ano passado, o portal bateu recorde com quase 95 milhões de usuários. Interesse que permanece ativo este ano, onde já conta com mais de 30 milhões e 800 mil usuários. A Agência Brasil é fonte ainda de outros veículos de notícia digital, com cerca de 40 milhões de repostagens em 2021 por diversos sites.